Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters, link na descrição. Clique no botão inscrever-se, clique no sininho também que fica aí do lado para você poder receber as notificações e se você puder já deixa o like no vídeo no início pessoal, porque o YouTube agora ele está com uma certa política, então por exemplo, se você assiste o vídeo mas você não avalia ele, o YouTube tende a parar de te mandar meus vídeos, beleza? Então para isso não acontecer já dá o like no começo do vídeo aí, demorou? Se chegar o final do vídeo e eu não merecer o seu like você pode retirar, sem problemas, tá? Tudo bem? Bom, hoje pessoal, eu estava no meu cursinho, hoje é domingo, eu estudo, então eu tive aula de 7h30 e quando foi mais ou menos umas 8h30, 9h da manhã, eu entrei no Facebook e kabum! Saiu os suportes de BA, Kling, Gladiator Beast e os links, né? Eu achava que ia sair só semana que vem, mas a Konami decidiu acabar com a nossa ansiedade, né? Então, eu estou aqui na página Yu-Gi-Oh! Nexus, que é a página de parceira de Yu-Gi-Oh! do canal, beleza? O link está aqui na descrição, é muito legal, gente, o blog está ficando muito bacana, muito complexo, eles estão postando muita coisa de Yu-Gi-Oh! todo dia, toda hora, assim, dá uma olhada, beleza? Vale muito a pena, se você gosta de Yu-Gi-Oh! curtir a página da Yu-Gi-Oh! Nexus, estamos aí com mais de 80 mil curtidas, não, 59 mil, é muita curtida, né? E, eu queria falar para vocês que hoje, às 6h da tarde, vai sair um vídeo especial de Espiral! O vídeo está bem completo, está muito legal, então, eu espero que vocês gostem, beleza? Hoje, 6h da tarde, aqui no canal, vai sair vídeo do Espiral! Eu vou aproveitar e vou perguntar a vocês, qual que é o melhor horário para postar vídeo? Eu decidi que o melhor horário para postar vídeo seria entre 6h da tarde, por quê? Porque o YouTube, ele mostra um índice lá de inscritos, né? E eu vejo a idade, mais ou menos, de quem assiste meus vídeos. E aí, depois de um raciocínio aí, eu decidi que 6h é o melhor horário, mas se você quiser deixar aí a sua opinião, beleza? Bom, foda-se! Eu preciso sugerir também que você dá uma olhada na loja parceira no canal GamerSuposte, alugue jogos de Playstation 4, se você gosta do Yu-Gi-Oh! mas também gosta de PS4, tem jogos de PS4, vai lá, o link está aqui na descrição, beleza? Bom, vamos cortar a ansiedade para vocês, já vou começar com o BA, bom, vamos começar pelo Burn Abyss, então, primeiro, essa arte é maravilhosa, né? A condomínia não decepciona quando é arte no BA, o interessante, gente, olha isso aqui, ó, as setas dele, é como se fosse o Missus Radiant, então, tipo assim, ele vai te dar os dois, liberar duas zonas de extra para vocês, e ele é Burn Abyss, ele tem Burn Abyss no nome, ou seja, ele pode ser renascido pelo Si, ele tem interação com o Dante, então, assim, ele tem interação com os BA, que é importante, né? Vamos lá, o efeito dele é o seguinte, você só pode usar o terceiro efeito, ele tem três efeitos, você só pode usar o terceiro efeito dele uma vez por turno, é o efeito mais insano dele, e vale lembrar que para poder fazer ele, você precisa de dois level três monstros, ou seja, a Konami não exigiu que fosse Burn Abyss, Então, você pode usar o Rino, você pode usar a Turguide, você pode usar o PK, que eu acredito que o BA vai jogar, rodar usando o PK, porque essa carta tem muita interação com as cartas de Phantom Knight, e vai ser muito bom, cara, o Burn Abyss aí eu acredito que vai ser um deck aí, não sei se ele, meu Deus, vai ser Tyre 1, 2, não, mas eu acho que o Burn Abyss tem potencial aí, para poder voltar para o meta, né? No momento aqui no TCG já tem alguns BA's topando, mas vale ressaltar que não tem data para esse Burn Abyss chegar aqui para o TCG, lá no OCG o espiral está extremamente maluco, então eu não vou comentar muito, né? O efeito dele é o seguinte, monstros linkados nele não pode ser destruído por efeito de cartas, ou seja, ele protege os Burn Abyss de se explodirem, aí ó, olha que foda, mano, isso aí já é muito foda, sem falar que ele protege Dante, ele protege o Virgil, ele protege, cara, ele protege os Burn Abyss, entendeu? E é muito interessante essa interação de não deixar os Burn Abyss explodir, porque que tu faz? Se qualquer coisa você precisar, você dá SS de um Burn Abyss, invoca um Phantom Knight, o Burn Abyss não vai explodir, porque o Xerobain não vai deixar você fazendo 3 Fadante e vai com Deus, entendeu? É muito bom esse efeito, cara, muito bom, tem muita interação com o deck, ele é muito bom, eu gostei muito dessa carta, eu só tenho uma reclamação sobre ela que eu vou falar depois, tá? Mas tudo bem. Bom, se uma carta no seu campo for destruída em batalha ou por efeitos de cartas do seu oponente, você pode mandar uma carta que você controla o cemitério. Isso é muito bom também, cara, é muito bom mesmo. Esse efeito aqui é lindo, esse efeito aqui é gostoso de maravilhoso. É o seguinte, uma vez por turno você pode mandar um level 3 monstro do seu deck pro cemitério, tipo assim, você manda um level 3, não precisa ser Burn Abyss, então você pode mandar o Rino, você pode mandar os Phantom Knight, cara, isso é muito forte, eu nem sei se você usa outra carta que vocês podem mandar, tem o Peropero, mas ninguém usa o Peropero, enfim. Você pode mandar um level 3, provavelmente vai usar bastante pra combar com Graf, Sif, os Phantom Knight, por isso que eu acho que PKBA vai ser o mais relevante, demorou? Bom, e aí você vai selecionar um Burn Abyss no campo e ele vai ganhar ataque igual o ataque do bicho que você mandou. Isso é muito forte, porque se você manda o Barbar, esse lindinho aqui fica com 2,200, então você pode usar pra dar o TK, mano. Lembre que é até o final do turno, então você pode tomar um dano gostosinho do seu oponente aí, mas enfim, gente, foda-se. O importante é que ele simplesmente manda BA, e é o que o BA sempre precisou. Quando o Rino veio, que era um meio de mandar BA do deck pro cemitério, o Rino, ele, meu Deus, foi muito bom, muito bom, o deck era muito forte. Cara, escreve o que eu tô falando, se o Sir voltar a ser 2 e eu acho que o BA já fica assim, foda. Eu acho que o Sir é muito melhor que o Graf, né, porque o Sir gera recurso, que gera Dante, que gera recurso, e vai gerando, vai gerando. Mas eu acredito que lá no, 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 ou seja, eu não sei como que é a banlist de BA lá. Eu acho que o Dante é limitado. Eu não sei, gente, enfim, eu acho que é uma carta muito boa. E do jeito que a Konami é, eu acredito que quando ele vir aqui, vai ter uma lista, que vai ter a lista que vai matar o Espiral, né, dar um jeito no Espiral. E aí eu acredito que a Konami pode sim colocar o Sir A2. Beatriz não, eu acho Beatriz uma carta muito absurda pra ela sair da lista. Se tocarem na Beatriz, ela vai ser banida, mas eu acredito que não, gente. Eu acredito, então, que é no Sir ou no Graf aí, que a Konami toca, né? Ela toca, né? É o que eu falo, gente, enquanto o Dante existir, o Burn Abyss é imorrível, tá? Não dá pra matar o deck enquanto o Dante existir, beleza? Bom, cara, ele vai ser muito usado. Eu não vejo nenhum deck, não sei por que não usar essa carta no BA. A única reclamação que eu tenho é que ele é o único Burn Abyss que não tem efeito no Grave. Então, por exemplo, se ele sai do campo, ele não faz nada. Eu acho que se ele saísse do campo e buscasse uma carta do cemitério, você ia ter dois Dante fazendo coisa, ele ia ser muito insano. Então, eu acho que a Konami tentou dosar ele um pouquinho, mas ao mesmo tempo ele podia ter um efeito assim, sei lá, se essa carta vai pro cemitério, você pode... Não, eu ia falar uma coisa aqui, mas ia ser muito forte. Ah, não sei. Se essa carta vai pro cemitério, você pode adicionar um Burn Abyss do Extra pro seu deck, pra sua mão, do cemitério pra sua mão. Então, em vez dele buscar... Não, desculpa. Se essa carta vai pro cemitério, você pode retornar uma Beatriz, Lady of Eterno, ou um Burn Abyss Extra, entendeu? Então, assim, ia ser muito forte, não ia ser... Ia ser muito forte, mas assim, não ia ser totalmente quebrado, porque ele não ia voltar a se ir Grave, nada. Ele ia ter que voltar um Burn Abyss do Extra. E seria interessante se a Konami colocasse Beatriz, né? Mas duvido, gente, duvido, duvido. Beatriz é uma carta muito absurda. Enfim, eu gostei bastante, cara. Eu gostei bastante, tô muito empolgado com ele. Bom, a próxima carta aqui é o Kyrius, Dominion of Light Sworn. Essa carta é uma carta muito interessante. Ela peca um pouco por ela precisar de três monstros, mas, ao mesmo tempo, ela é uma carta muito boa, cara. Ela é muito boa, essa carta. Eu não conheço Light Sworn, não sei o Twin Light Sworn, não conheço esse deck, sei lá. Mas, assim, o efeito dela é interessante. Quando ela é invocada pela Link, você manda uma carta do seu deck para o cemitério. Isso é muito bom. Isso é uma Beatriz, então isso é muito bom. E se uma carta, se ela sai de campo, né? Se ela é, se um e... não, desculpa. Se uma carta é mandada do seu deck para o cemitério, incluindo o próprio efeito dela, você mila três cartas. Então, por exemplo, você, em vez de mandar uma, você manda quatro. Essa interação é muito boa. E o terceiro efeito dela é o seguinte, se essa carta sai de campo por efeito de cartas do seu oponente ou destruída em batalha, você pode selecionar uma carta no seu cemitério e adicionar para a sua mão. Cara, esse efeito é muito interessante. Ela é muito interessante, eu gostei bastante dessa carta. Eu não sei se ela tem muito potencial, porque eu não conheço, como eu disse, o novo Light Sworn. Mas, assim, visualmente, lendo o efeito, eu achei uma carta muito boa. Você me, tipo, mila quatro cartas. Que porra é essa? Né? Enfim. Cara, eu acho que se ela fosse Link 2, ia doer o cu. Né? Porque Lumina, Hayden, puff. Entendeu? Então, eu acredito que a economia tentou dosar ela um pouco aí, né? Enfim. Bom, a gente também tem... Opa, desculpa, o Facebook tá aberto aqui. Ah, é. O Link, ele é o Anjo Negro lá da Divina Comédia, né? Então, esqueci de comentar aqui. Bom, a gente tem mais esses dois aqui, que é o seguinte. Primeiro é o Killiport Genius. Cara, essa carta é muito boa. Ela é muito boa. E ela, como ela é genérica pra deck máquina, qualquer deck máquina vai poder abusar dela. Primeiro deck que me veio na cabeça foi o Cyber Dragon. Acredite ou não, o Cyber Dragon foi o primeiro deck que veio na minha cabeça. E o Killiport, eu não sei, né, gente. Ela é muito boa. Eu gostei dessa carta. É uma carta decente. Eu falei dela o seguinte. Invocada pela Link, ela é uma afetada por Spell Trap e é uma afetada por efeitos de outros monstros Links, né? Ela também... Eu achei legal que é quando eu me deixo o Waster com as duas setinhas apontado. Então, não é aquela setinha de lado, sabe? Essas duas aqui, ó. E sim, essas duas aqui. O... Desculpa, gente. A voz tá sumindo. O Gladio Waster Best, eu também gostei bastante da carta, mas eu vou comentar depois. Bom, o link é o seguinte. Uma vez por turno, você pode selecionar um Face Up Card que você controla e um Face Up Card que o seu oponente controla. E nega o efeito até onde a gente fez... Olha, esse efeito é decente, cara. É decente. É decente. Você não pode selecionar ele mesmo, porque ele é uma afetada por... Ah, não, pera. É, você não pode selecionar ele mesmo. Bom, cara, esse efeito é decente. Gostei. Se um monstro é especial... Se dois monstros é invocado pela Especial Summon na zona dessa carta, você pode selecionar o level 5 ou Raid Machine, monstro do seu deck. Cara, esse efeito é muito decente, velho. Essa carta é boa. Ela busca o Scout, né? Mas, assim, o Killipoff... Eu acho que o Killipoff tá capado, né? A gente tem Gave Ring Eyes, mas eu acredito que o Killipoff é um deck muito lento. Pra poder acompanhar a velocidade do Espiral, a velocidade do BA, a velocidade do Magícia. Então, eu não sei se vai ser muito relevante. Mas, eu gostei bastante e a arte é maravilhosa, né? Parece que é o Scout quebrado aqui, saindo um negócio negro. Muito foda. Vamos, então, pra outra carta que tava todo mundo ansioso depois do BA, né? Porque saiu a notícia e eu só vi gente comentando cadê o BA, cadê o BA, cadê o BA. Vocês verem que o BA é um deck morrível e todo mundo gosta dele, né? É o seguinte... E eu fiquei sabendo, gente, que vai sair Shadow, suporte pra Shadow. Eu fiquei sabendo ontem. E aí, hein? Ah, mano, a Konami é maravilhosa. Agora a Konami deu uma dentro. Falou assim, caralho, cria uma nova Summon. Já que é uma Summon que ela abrange tanta coisa, eu vou criar uma pra cada deck, assim. Gostei bastante dessa iniciativa da Konami de tentar trazer um pouco os decks, né? A gente reclama dela por causa do Espiral, mas não tem problema não, gente. A Konami, a Konami, a Konami, é... Tem hora que ela dá uma dentro, né? Dessa vez ela conseguiu. O link do Gladiator Beast é muito bom. Eu gostei bastante da carta. Até porque você invoca ele, os Gladiator, eles vão pro... Deixa eu ver o efeito dele aqui. O efeito dele é o seguinte. Dois Gladiator Beast monstro, beleza. Você pode dar o segundo e feio uma vez por tudo. Tá. Se um Gladiator Beast que você controla, ataca, o monstro não pode ser destruído em batalha e o seu oponente não pode ativar cartas ou efeitos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Um dos problemas do Gladiator Beast na época é que ele bate... Assim, antes dele... Quando o Yu-Gi-Oh! mudou, né? Quando o Gladiator Beast veio, ele veio quebrando, né? Porque ele é muito forte. Você, tipo assim, invocava um bicho que destruía cartas e... Na época do Yu-Gi-Oh! destruir cartas era extremamente sangue. O Gladiator Beast foi um deck muito bom. O Gladiator Beast vai bater, o seu oponente não vai poder usar nada e o Gladiator Beast vai ativar. Isso envolve a lenteza do deck. Lerdeza que o deck tinha. Pro deck rodar, você tinha que ficar batendo. E você bate isso, tomava alguma coisa e pronto, entendeu? Então, tipo assim... Ele é muito bom. Esse efeito dele aqui é muito decente. E qual que é o segundo efeito dele? É o seguinte... No final da Battle Phase... Você pode retornar essa carta... Se essa carta batalha, você pode retornar ela pra o extra deck e invoca dois Gladiator Beast monstros diferentes na M4 deck. Isso é muito bom, cara. É muito bom. Porque, tipo assim... Você bate... Bate lá no monstro do seu oponente. Pode ativar porra nenhuma. E aí você invoca dois Gladiator Beast. E aí você pode fazer Exit. Você pode fazer o que você quiser. Cara, ele é muito bom. Essa carta é muito boa. Gostei bastante. Ok, gente. Falta dois links só. Que eu não coloquei de thumbnail aí pra vocês. Porque eu não consegui arrumar... Na imagem. Então, desculpa. Mas é esses dois links aqui. Essa carta aqui é extremamente boa. O Crimson é do caralho. O efeito dele é o seguinte. Ele é um Link 2. Gente, presta muita atenção nas setinhas, cara. Ter essas duas setinhas aqui é a melhor coisa pra Link, mano. Principalmente Link que você faz com um bicho pequeno. É muito bom isso. É o seguinte. Se essa carta é invocada pela Link Summon... Pera aí. Primeiro eu tenho que ler o que ele precisa. Ele precisa de dois monstros e um deles tem que ser Tanner. Ou seja, Magician pode usar. Magician pode usar esse Link. Interessante. Ele é genérico, né? Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver. Se ele é invocado pela Link Summon, você pode invocar um level 3 ou menor Tanner monstro... Do seu... Do sua mão ou deck. Os efeitos do monstro não podem ser ativados durante o turno... Durante esse turno. Caralho. Essa carta é... Caralho. Ele é muito bom. Puta que me pariu. Que que é isso, mano? Que porra é essa? Gente do céu. Caralho. Detalhe. Ele invoca o... O Rubik, tá? Dá pra combar ele com o BA, mano. Ah, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Precisaria do Rubik. Ele provavelmente trairia outro Rubik. Mas, enfim. Gente, vocês me entenderam. Caralho. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Gostei. Gostei. O efeito dele é o outro é o quê? Durante a sua... Durante o seu oponente main phase ou battle phase, você pode banir essa carta. Especial Summon Tanner e sincron monstro do seu deck. Diz especial summa é tratado com o sincron summon. Especial summon Tanner e sincron monstro do seu extra deck. Puta. Caralho. Ele é muito bom. Vai se fuder. Essa carta é muito boa. Porque, tipo assim, existe Tanner e... Tipo, você não faz porra nenhuma. Você bane ele e traz um coral dragon. Você bane ele e traz, sei lá. Tem um TG que ele tem um efeito muito louco. Que ele é Tanner. E, tipo, ele não tem rece... Caralho, essa carta é muito boa. E olha aqui, ó. Tratado como ensino. Essa carta é muito boa, gente. Muito decente. Muito boa mesmo. E saiu o link pra Hieratic. Hieratic. Ah, Hieratic é aquele deck de dragão que fica invocando um monstro normal, né? Ele tem zero de ataque. Então, tá. Tá bom. O efeito dele é o seguinte. Precisa de dois dragões. Ok? Você só pode usar o segundo efeito dele uma vez por tudo. Tudo bem. O primeiro é o seguinte. Uma vez por tudo, durante o seu oponente turno, se essa carta está na sua extra zone, você pode tributar um monstro que você controla na sua mão e retornar um face loop card que tá no campo pra mão. Então, você pode tributar o Hieratic na sua mão e combate com o Hieratic, trazendo os monstros normais e fazendo aquele combo louco de Exceed. E se ele é tributado, você especial suma um dragon, monstro da sua mão ou deck e... Ah, tá. Então, ele pode se tributar. Saquei. Então, tipo assim, no turno do seu oponente, você pode tributar ele e trazer... Retornar uma carta do seu oponente e aí trazer um dragão do seu deck. Cara, ele é decente. Eu acho que se esse efeito dele pudesse ser usado durante o seu turno, você poderia fazer uns combos legais aí na G0. É aquela coisa, gente. Eu acho que Hieratic, sei lá. Nunca vi esse deck sendo relevante. Na época dos Dragon Ruler. Na época de um Dragon Ruler lá, o pessoal usava o Hieratic porque tinha Red Eyes e tal. Mas assim, o deck sozinho... Não tô me lembrando se teve um formato que ele foi explosivo pra caralho, né? Afinal de contas... Eu entrei no Yu-Gi-Oh! em 2010. E quando eu entrei em 2010, o Hieratic já existia, né? Então, eu não sei dizer. Mas... É decente. Não é, meu Deus, que carta horrível. Ele é decente. Agora, o Crimson... Essa carta é muito foda. Consideração e sinal, gente. O BA é muito bom. O Crimson é muito bom. O Lightsworn eu achei decente. E o Hieratic, ele tá naquele... Ah! Mas assim... Pra quem quiser jogar de Hieratic, né? Se divertir um pouco. O Link é bem interessante. Afinal de contas, ele libera mais duas zonas extra pra você poder fazer. O Hieratic envolve Exide o tempo inteiro, aquela bosta. Então, tem que ter zona aí pra nós, beleza? Bom! Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei quanto que tá o tempo desse vídeo. Mas se você gostou, por favor, deixa o seu like. Novamente, se você já deixou no começo do vídeo, muito obrigado. Se você não deixou ainda e veio até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo. Então, por favor, não custa nada. Dá o like no vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal. Venha se tornar um faraó. Clique no botãozinho inscrever-se aqui embaixo. Clique no alien bonitinho que fica aqui embaixo também. Clique no link da descrição, beleza? E clique no sininho também pra receber as notificações, gente. Não se esqueça de me seguir no Twitter, cara. Se você tiver dúvida, quiser sugestão. Akai, me fala uma carta pra eu pôr no meu BA. Akai, me manda no BA. Cara, me manda no meu Twitter, beleza? Só colocar no meu Twitter que eu vou responder você com todo o prazer possível, beleza? Deixa aqui nos campos do comentário também o que vocês acharam. O que vocês acharam? Seja se o BA vai dar uma subida, cara. No OCG, né, gente? Porque aqui no OCG não tem data pra gente, não. Tá marcado. Eu vi um rumor que tá marcado pro dia. Não um rumor. Não um marcado pro dia, mas tá marcado pro mês de fevereiro. Tá entre fevereiro e março do ano que vem. Então vai demorar um pouquinho aí. Mas vamos aguardar aí. O que vocês acharam, gente, dessas caças? Deixa as suas opiniões nos campos dos comentários. Vamos debater. Claro, sempre com a educação. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até mais. Valeu. E até a próxima.